Boa noite galera, olha aí galera, chegando aí o novo modelo de caixa de invenção aí né Olha aí, agora mais baixinha né, e olha aí a danada já tá aí ó, já tá traquinando, não é minha irmã? Não é minha irmã? Olha aí ó, olha só cara que chique ficou Os borne aqui de bateria né, falta parafusar, tá aberto Aí o que acontece galera, eu vou pintar, tô pensando dessa vez de eu pintar Vai ser pra esse invenção aqui Aí aqui ó Ó, show de bola Aqui eu vou pintar, por conta dessa manchinha aqui cara, quando eu desempenhei o PVC aí ficou assim No caso aqui vai ter o voltímetro, aqui as duas coisas né, duas tomadas Chave liga, desliga e os LED indicador Aí o fundo dele ficou de madeira Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Deixa eu ver se eu consigo Tá bem preciso aqui O fundo dele ficou de madeira porque aí não tem problema né Com o transformador se aquecer né Aí eu tive essa ideia Fica top aqui o invenção Agora não dá pra tirar não, por modo de... Também Aí vai ser parafusado ali ó E banda né Vai à frente Rapaz quando eu fiz o... Acho que é curioso né Rapaz quando eu fiz aqui o... Uma parte Aí faltou Material Eu não ia comprar um metro de cano Só pra tirar um pedacinho né Só pra fazer uma parte dessa No caso faltou essa parte da frente Aí eu tive que fazer E emendar Aí por isso que eu vou Vou ter que colar aqui É isso, vai ficar bacana aí Ficou baixinho né Porque desse jeito o cara pode até parafusar na parede Como é madeira aqui né De madeira Aí aguenta O trampo né Só furar Furar uns Quatro cantos Né Caso o cara Se quiser parafusar na parede Parafusa Mas é isso Isso aí Se você gostou Deixa o like Né Tá bacana 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 mesmo Ó Desconectou aqui agora de vergonha né Desconectou de bateria Fica chique Ventiladorzão grande aqui na placa E esse aqui Tirando a temperatura Se vai soprar E se vai tirar Ou então Vice-versa Mas é isso aí Ficou chique Trabalho galera Trabalho Estou aqui ó Desde cedo Trabalhando nessa caixinha aí Desde cedo Olha Situação É para os amigos Verem que não é fácil não Entendeu Os amigos pensam que as coisas é simples Não é não Trabalho E gasto Tchau Beleza Obrigado.